Você já parou, é lógico que, cara, isso aqui é um baita de um exercício de, cara, masturbação mental aqui, uma viagem total, que não tem como garantir, mas você já se parou pra olhar esse físico e pensar onde que ele teria ficado nesse Arnold? Já, né? Sim, eu acredito que eu teria brigado ali dentro de um top 3, eu não vou falar que eu venceria porque não dá pra saber, mas eu acredito que talvez o que poderia me atrapalhar nessa competição é que eu considero que as minhas costas não chegaram no 100%, às minhas doçais, eu realmente precisava trazer um pouco mais de densidade, encher um pouco mais ali e os caras aí têm as costas absurdas. Tem um que dispensa comentários, é o Vini, por exemplo, você tem que trabalhar muito pra bater esse cara aí de cós e é difícil bater, então eu acho que eu entraria aí nesse confronto, acredito que ficaria bem colocado, mas assim, não sei se venceria, até porque os dois primeiros, tipo, o próprio Diogo, incrível, né? O Vini, chegando no 100% dele, é um atleta dificílimo de bater, o próprio Vitor Chaves é um atleta muito bom, a linha muito bonita, o quarto ali, o Kyron, né? Que o feedback do Kyron nessa competição foi que ele tava grande, então, pra você ver, eu acredito que eu tava menor do que o cara, então acho que talvez eu me enquadrasse mais ali no perfil dos três primeiros, e aí ia do dia ali dos hábitos, né? Pra decidir o melhor, eu acho que talvez eu entrasse ali, assim, no top 3. Você ia dar uma dor de cabeça pros árbitros, viu, se tivesse ido e assim rolar. É, mas eu reconheço que esse line up, ele tava pesadíssimo, muito, mas muito difícil pros árbitros, já, né? Eu acho que se eu entrasse aí, eu acho que ia dificultar ainda mais. E você, como é que você comenta esse resultado aí, tendo Diogo primeiro, Vini em segundo e Vitor Chaves em terceiro, você concordou, tendo em vista a sua visão de Messi e tudo? Eu concordei, sim. Principalmente, pelo que você falou, a questão da característica da Mens Fisic. Se a gente for olhar o Diogo, pô, ele é a cara da Mens Fisic, né? O cara tem a linha, assim, é difícil se encontrar uma linha mais bonita, pousando de frente. A característica dele é diferente da dos outros, né? Se a gente for levar em consideração todos ali, ele é o único que pôde totalmente de frente. Eu tenho uma opinião diferente com relação a isso, com relação à pose. Porque, assim, a categoria, ela não surgiu nesse intuito. Se você for ver os campeões, eles todos posavam lateralizados e tal. Então, mas, assim, é realmente diferente. Ele realmente se destaca por isso. Por ser um cara que é um dos únicos que posam assim. E isso faz com que ele consiga ter excelentes colocações. Pô, top 3 do Olimpia já foi duas vezes. Então, eu concordei com essa. Se você for posar assim, é posar mais de frente. Isso. Isso. Que, assim, se você for prestar atenção, é bem... É muito difícil você encontrar atletas que fazem, que têm essa característica. O próprio Ryan Terry, ele posa de frente, mas ele também tem apoio lateralizado dele, o Brandon Hanson. E aí você vê que os atletas deslateralizam um pouco. O Diogo até lateralizou agora, né? Um pouco também. Mas a característica dele é realmente a pose mais forte dele, aquela totalmente de frente. Eu, como eu falei, eu concordei com o resultado. Eu estava assistindo, né? Eu estava até comentando. E eu falei, o que eu pensei com relação ao resultado dele. Porque, assim, top 3, eu concordei totalmente. O top 2, eu fiquei na dúvida. Porque o Vini, ele estava muito superior de costas. Assim, tipo, estava... Mas é uma discrepança muito grande, se a gente for analisar a pose de costas. Só que aí de frente, o Diogo estava bem superior. Só que aí o Vini, ele conseguiu trazer uma evolução muito grande, né? Com relação ao que ele vinha entregando. Principalmente nos dois últimos Olímpicos, que ele não entrou nem no top 15. Então, isso fez com que também ele conseguisse ter essa excelente colocação no raio. Mas eu acho que foi merecido a vitória do Diogo pelo conjunto mais completo. E o Vini, ele ficou muito próximo ali. Porque se ele tem a parte frontal dele, se ele melhora essa parte frontal, ele traz os ajustes que precisam na frontal dele. Ele é um cara dificílimo de ser batido. Mas eu concordei com o resultado. Mas eu acho que ficou bem próximo ali. Os atos eu acho que ficavam na dúvida. Você acha, então, que o Vini ficou muito mais próximo de ficar em primeiro do que ficar em terceiro? Com certeza. Porque, assim, eu vejo... Porque, assim, eu vejo a linha do Vitor Chaves mais bonita, mais agradável, diferente. Só que de costas... Ainda vejo que fica bem atrás do Vini, né? O Vitor Chaves tem as dosais muito boas, né? É tanto que, na minha visão nessa competição, tava bem parelho com o Diogo. As dosais dele. Ali. Mas, quando a gente coloca o Vini ali, de costas... E aí, o Vini não tava tão atrás, quando a gente fala de condicionamento, de maturidade muscular e de preenchimento, do Vitor Chaves de frente. Então, eu acho que, no conjunto, o Vini acabou vencendo o Vitor Chaves. Eu acho que foi justo. E ficou próximo do Diogo. Mas, eu acho que o top 3 foi perfeito aí. Muito bom, cara.